Por que 1º de abril é o dia da mentira? Isso começou lá na França no século XVI, quando o rei da França aderiu ao calendário do Papa Gregório XIII. Era um outro calendário, outro calendário romano, né? E o primeiro do ano, o ano novo, finalizava as festas bem no dia 1º de abril. Então, quando foi aderido, passou a ser 1º de janeiro, mas alguns franceses resistiam e comemoravam essa data. Então, o rei praticou uma espécie de bule, começando a chamar o dia da mentira, dia do bobo, ele conseguiu reverter essa situação. Então, todos aqueles que faziam a festa convidando as pessoas para o 1º de abril passou a ser chamado do bobo, do dia do bobo, né? E passou a se pregar peça nessa data. Então, foi por causa da resistência de alguns franceses que insistiam em comemorar o 1º de abril e não o 1º do ano, né? O 1º de janeiro, o janeiro como o primeiro dia do ano. Então, por causa dessa situação toda, começou a se espalhar o dia da mentira, o dia do bobo, porque aquele ali não era o verdadeiro ano novo, mas sim o 1º de janeiro. Estou tendo uma dificuldade, porque a gente é acostumado, né? Sempre chamar o primeiro do ano novo é sempre o dia primeiro, né? Então, foi por causa disso que nasceu o dia da mentira. Foi uma espécie de bule para dizer que aquele ali, o 1º de abril, não era a data certa de se comemorar o ano novo. O Ocidente, nós usamos esse calendário romano, né? Então, um calendário criado por Roma e depois pela Igreja Católica, que aperfeiçoou. Acho que a última mudança mesmo que houve no nosso calendário ocidental foi pelo Papa Gregório XIII. Desde então, não muda. É só o Ocidente que usa o calendário romano, que é a Europa, América e Oceania, que usa esse calendário. A China tem outro calendário, então, por isso que vocês veem, o ano novo chinês sempre dá em fevereiro. Os judeus têm outra data, geralmente o ano novo judeu dá em final de setembro ou início de outubro, porque ele é um calendário lunar. Então, ele tem essa diferença também, o ano novo judeu. No Oriente Médio, os islâmicos têm outro calendário, então, não é todo mundo que tem o mesmo calendário. Nós, ocidentais, temos o mesmo calendário por causa do Império Romano e da Igreja Católica, a fé católica e as outras demais religiões que aderiram a esse calendário. Onde tem cristão, tem o calendário ocidental que predomina. Quero cumprimentar a participação da Sônia. Boa noite, muito obrigado. A Vera Lúcia, a Elane Piz, também colocou boa noite. Quem mais está participando? A Fabiane Leite, Fabiana Leite, também está participando. Muito obrigado, boa noite. A Maria Moreira Nascimento também está participando, colocou boa noite. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Coloco a cidade de vocês, a cena, um positivo, um boa noite, comentam, façam perguntas. É muito importante vocês participarem. Tem uma galera participando da minha live, não vou enxergar todos, o Facebook não mostra todo mundo. Às vezes ele mostra, às vezes não. E às vezes ele só mostra o número de pessoas que estão participando. Então, se eu não cumprimentar você, é porque o Facebook não me mostrou. Mas comente e depois eu vou responder. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau. Beijão. Ficam todos com Deus.